Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças. E hoje, com a presença de suas excelências, os secretários Marcelo Mendes, da Casa Civil, o qual já convido para fazer parte da mesa, secretário Marcelo, Marcelo. Também o secretário de Estado da Fazenda, Cléber Sussiver, também seja bem-vindo. Também da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Giane Leite, seja bem-vinda também. Nós vamos tratar, aliás, dar continuidade a um tema extremamente importante, que diz respeito ao pagamento das emendas parlamentares para as APAES, as redes femininas de combate ao câncer, também a AMA, aos hospitais. Enfim, vamos tratar desse tema, dar continuidade, para ver se chegamos no dia de hoje a um denominador comum sobre a situação. Vou passar a palavra. A dinâmica vai ser da seguinte forma. Nós vamos ouvir os secretários, a presidente da Fundação, e depois nós vamos abrir a palavra aos deputados. Nós vamos tratar, dividir a nossa reunião em dois temas. Um, de uma forma geral, de como vai se dar, ou se pode se dar, a simplificação do pagamento, e também, e depois, como se fará o pagamento das pendências que aí estão. Secretário Marcelo, vamos lá, pega o microfone. Vamos levar a nossa reunião aí em 40 minutos. Vão ser bem objetivos. Presidente. Presidente da sessão, deputado Marcos Vieira. Saúdo também o secretário de Estado, Cleverson Sivert. Presidente da Fundação, Giane. Saúdo todos os deputados presentes, assessores, comunidade em geral. Na última reunião, conduzida aqui pelo nosso presidente, deputado Marcos Vieira, nós ficamos de apresentar, nós do Poder Executivo, ficamos de apresentar alternativas para viabilizar, para acelerar, para desburocratizar o procedimento de termo de convênio e termo de fomento. Bom dia, deputada. E hoje estamos aqui com a presença, mais uma vez, do nosso secretário da Fazenda, Cleverson Sivert, e construímos algo para apresentar a todos vocês. Não temos uma solução legislativa propriamente, mas dentro do Executivo, como eu disse anteriormente, é possível nós racionalizarmos todo o procedimento de convênio e termo de fomento, alterando os decretos hoje vigentes. isso é possível, nós estamos trabalhando em fase de conclusão. Tem alguns gargalos nesse procedimento todo que já identificamos e vamos simplificá-los, simplesmente retirando esses gargalos, essas etapas que são desnecessárias. Por exemplo, nós temos análises técnicas, temos prestações de contas, temos etapas que são sobrepostas, que podem ser todas elas excluídas. A estimativa é que diminua de um terço a 50% o tempo médio de tramitação de um convênio. Com esse novo decreto, que vai ser submetido ainda ao governador, a intenção é que o tempo médio de trâmite de um convênio e de termo de fomento reduza em média de um terço a 50%. Não vamos ter a velocidade que hoje temos de uma TEVE, que é um procedimento constitucional, previsto na Constituição da República, previsto na Constituição do Estado, que é mais simplificado. A TEVE é a transferência voluntária para municípios. Já as transferências voluntárias para entidades privadas, que são Rede Feminina de Combate ao Câncer, hospitais filantrópicos, as APAES, essas entidades privadas, existe um procedimento previsto na legislação federal que a gente obrigatoriamente temos que seguir, que são chamados os convênios de termos de fomento. No âmbito do Estado, essa legislação federal é regulamentada pelo Decreto 127 e pelo 1196. Esse Decreto 127, ele já foi alvo em torno de 20 alterações, de tão complexo que ele é. Ele já foi alvo de auditoria pelo Tribunal de Contas, inclusive tem uma auditoria hoje em trâmite no Tribunal de Contas para tratar tanto da transferência voluntária quanto da prestação de contas. Então, é uma preocupação não só do Executivo em fazer a coisa certa, não só do governador Jorginho Mello, mas também do Tribunal de Contas, que está nos fiscalizando. Então, nós vamos propor, nós, a Casa Civil, a Fazenda, a Fundação Catarinense de Ensino Especial e outros órgãos do Executivo, vamos propor ao governador uma racionalização nesse procedimento, mas uma racionalização responsável, logicamente, atendendo a todas as recomendações do Tribunal de Contas. Agora, conversando há pouco com o deputado Marcos Vieira, e eu vou deixar ele apresentar a ideia, nós conversamos há pouco, ele surgiu, sugeriu uma nova ideia, que talvez possa simplificar ainda mais essas transferências voluntárias. E para eu não me apropriar dessa ideia, que precisa, logicamente, ser ainda avaliada juridicamente e tecnicamente, eu vou deixar o próprio deputado Marcos Vieira apresentar aqui para os senhores deputados. senhor deputado, são algumas ideias que nós estamos desboçando aqui na antessala do plenário, nós estamos conversando, já há dia muito, e o deputado Antídio presenciou a conversa. Então, são duas ou três sugestões. Eu vou falar primeiro da sugestão geral para atingir todas as transferências, todas as emendas parlamentares impositivas dos deputados, todas elas. Hoje, o deputado, ele faz uma emenda parlamentar destinando recursos da área, oriundos da área da educação, da segurança pública, da infraestrutura, da saúde, enfim. Qual é a ideia? Aliás, e essas transferências especiais, essas emendas, são pagas com recursos da própria secretaria, autorizados pelo secretário que está lá nomeado. Perfeito? Qual é a ideia? é centralizar tudo na secretaria de Estado da Fazenda. Em que sentido? Vamos partir aqui. O deputado Antídio, ou o deputado Tiago, eles fazem uma emenda parlamentar destinando recursos para a reforma de uma escola no município. Pois bem, o dinheiro, o recurso, sai do orçamento e o financeiro sai, e o dinheiro sai do financeiro, da educação. Perfeito? Então, a secretaria da Fazenda, ela instrui o processo, publica a portaria, e ela autoriza o pagamento. Na hora que ela autoriza o pagamento, ela faz a descentralização do orçamento e do financeiro para a secretaria da Educação. Perfeito? Faz. mas não vai, não está implícito que essa descentralização do orçamento e do financeiro, o secretário, obrigatoriamente, tem que fazer o pagamento da emenda parlamentar impositiva, do deputado. Qual é a ideia? A ideia é construir uma centralização na secretaria da Fazenda, no fundo social. De que forma? O deputado continua fazendo a emenda parlamentar impositiva, destinando o recurso para a reforma de uma escola na educação do município X. Pois bem. Só que, na hora, ao invés de se fazer, publica essa portaria, ao invés de se fazer a descentralização orçamentária e financeira, a secretaria, ela faz contabilmente a redução do orçamento da secretaria da Educação e faz contabilmente a redução do financeiro da educação e traz para dentro do fundo social. Não vai se tirar do fundo social que nós, deputados, aprovamos aqui na Assembleia que está no orçamento. Se o fundo social for de 500 milhões de reais e uma emenda do deputado Antídio for de um milhão, esse fundo vai ser constituído de 501 milhões. Então, ele será acrescido. E aí, quem vai fazer o pagamento é a secretaria da Fazenda e não a secretaria da Educação. Da mesma forma, isso pode ocorrer na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria da Agricultura, enfim, por exemplo, vamos aqui na Secretaria da Agricultura. Muitas vezes, se faz uma emenda para comprar um trator e o secretário da Agricultura leva um ano para fazer a licitação. Então, o que é que se faz? o dinheiro, ao invés de sair do Fundo de Desenvolvimento Rural e vai sair, o orçamento também, a Secretaria da Fazenda faz a dedução contábil do orçamento e do financeiro e traz para dentro do fundo social. Então, é uma simplificação que nós estamos fazendo com garantia de pagamento, para que não haja um bloqueio do pagamento. Então, essa é a sugestão. Aí, todas as emendas parlamentares impositivas nesse sentido. Perfeito? É essa sugestão que nós estamos dando e que tem que ser estudado e, se possível, nós já fazemos constar isso no orçamento do Estado que vai ser aportado agora no dia 15 de setembro. E aí, nós teríamos a garantia de que todas as nossas emendas parlamentares sejam pagas pela Secretaria da Fazenda. Perfeito? Alguma dúvida quanto a isso? Pode perguntar. Dispõe o microfone ali. Eu peço a senhora para disponibilizar o microfone, o microfone para os deputados. Quer fazer uso da palavra? Deputado, secretário Kravitz. Pode falar sobre isso. Bom dia a todos. Deputado Marcos Vieira, nosso presidente da Comissão de Finanças, demais colegas deputados, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, secretário Marcelo, Jeane. Eu acho que a ideia, ela é uma ideia interessante, merece, sim, ser estudada. E eu coloco dois pontos aqui que talvez vão nortear esse estudo. O primeiro ponto é, estamos tratando de emendas parlamentares impositivas. E eu vou fazer um levantamento, junto com o secretário Marcelo, com demais secretários, deputados, pra ver se a gente teve algum problema efetivo de trava de pagamento. Porque me parece que as emendas impositivas, elas não tiveram problema nesse sentido. E segundo é, ao trazer tudo para a fazenda, eu vou precisar de uma grande estrutura, porque hoje as emendas são todas espalhadas. Então, a gente usa a estrutura da saúde, usa a estrutura da segurança. Cada secretaria tem lá o seu time financeiro e orçamentário para fazer. Então, ao trazer tudo para cá, nós temos que modelar isso adequadamente. Mas, de qualquer sorte, eu acho que a ideia, ela é pertinente e nós vamos estudar isso para ver como é que a gente consegue trabalhar. Interessante a conversa, secretário. Eu vou até fazer uma... Eu vou fazer aqui um comentário. Um secretário de Estado. Vou aqui continuar no da educação. Perfeito? O secretário da educação. Que aí, talvez, aperfeiçoar a minha ideia. Depois eu passo a palavra para a deputada Luciana Carvinari. Vamos lá. O secretário da educação, vamos aqui dar um exemplo, o Aristides Simadon, deseja fazer a transferência de um recurso para o município para a reforma da escola. De interesse da própria Secretaria do Estado da Educação de comum acordo com o município. Essa transferência, esse processo, gera uma portaria publicada ou ele faz direto? Se for TEV, gera portaria. Se não for TEV, é o processo de termo de fomento ou convênio. Aí tem todo um outro procedimento. Ok. Então, vamos lá. se isso fazer um estudo, não só sobre as emendas parlamentares, mas fazer um estudo de todas as transferências especiais. Viu, deputado Mário Modo? Fazer todas as transferências especiais. Daqui a pouco um deputado de comum acordo com o governo conseguir uma transferência especial, que não seja emenda parlamentar. Perfeito? Essa transferência também ser paga pela Fazenda. Faz a diminuição contábil do orçamento daquela secretaria, faz a diminuição contábil financeiro e passa a compor o fundo social para que a secretaria possa fazer o pagamento e o acompanhamento dessa situação. Perfeito? É a ideia que a gente está dando e que se for levado a cabo disso, para a gente incluir no orçamento do Estado ainda para o ano que vem. Quer falar, secretário Marcelo? A deputada Luciana queria falar, por favor. Bom dia, presidente Marcos Vieira. Bom dia. Bom dia, secretário da Fazenda Cleverson. Bom dia, Marcelo, Casa Civil e a Giane, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Primeiro, eu quero reafirmar uma fala que eu já cansei de dizer. Eu vou voltar a bater nessa tecla. Porque eu não quero que a gente se engane quanto à solução no pagamento das emendas. Eu tenho dito por diversas vezes que nós temos um problema em relação às TEVES, que são as emendas impositivas para as prefeituras, menos, mas para os órgãos do governo do Estado, muito problema. E eu quero reafirmar que as secretarias de Estado não têm equipes que estão estruturadas e empoderadas politicamente para quando os deputados aprovam emendas para escolas estaduais, por exemplo, essas equipes pegam isso na mão, encaminham o projeto, a licitação e a execução da emenda. Isso não é desse governo. É importante que se diga aos meus colegas aqui, isso vem desde sempre. Eu estou aqui a quatro mandatos, a quatro mandatos que não se resolve isso. Então, o próprio governo do Estado está incentivando os deputados a não colocar recursos para as estruturas de Estado. Secretaria da Agricultura não sai emenda, Secretaria da Educação um caos não sai emenda para a escola estadual, Secretaria da Saúde avançou antes da Carmen sair o pagamento das emendas, mas também estavam demoradas. Fundação Catarinense de Cultura eu nem vou mais trazer aqui porque eu vou para o Ministério Público. Eu já cansei da Fundação Catarinense de Cultura. Abrindo um parênteses, talvez é porque é uma pessoa que nem de Santa Catarina é, daqui a pouco vai embora, não tem nenhum compromisso com a cultura catarinense. Eu estou cansada de falar da Fundação Catarinense de Cultura. O que eu quero dizer? Talvez o Marcelo e o Cleverson sejam as pessoas que menos devem ouvir isso, mas vocês estão aqui representando o governo, terão que ouvir e terão a tarefa de, mais uma vez, tentar encaminhar isso. Nós estamos tendo uma postura de não colocar mais emendas para onde são órgãos estaduais. pois bem, hospitais, as amas, as apais, redes femininas, aqui o compromisso é de que reduz o tempo de 30% a 50%. Ótimo. Acho que a gente tem que reconhecer que já é um avanço se a gente conseguir ter essa redução. Mas eu trago uma outra questão aqui, presidente. E aquelas outras entidades, por exemplo, uma entidade que tem um CNPJ, Declaração de Utilidade Pública Municipal, Estadual, e faz um trabalho belíssimo com os idosos. Não se enquadra aqui? Como é que ficam essas entidades? E outras entidades ambientais, ligadas a direitos humanos, entidades que têm as duas declarações, que recebem emendas federais e que no Estado vai, bate na trave e fica anos e anos. Então, como o governo Jorginho tem se colocado muito como um governo de resultado, um governo técnico, eu gostaria que os técnicos resolvessem isso, com inteligência, que a gente pudesse também avançar nessas entidades e instituições que não estão nesse rol aqui de rede feminina, APAI e hospitais. Só uma dúvida também que ficou, além das APAI, entram também as outras entidades ligadas à Fundação Catarinense, nesse mesmo entendimento, ou só as APAI? Vamos lá. Deputada, nós estamos tratando aqui deixa eu separar um pouquinho. Outras entidades que têm CLPJ e que também prestam importantes e relevantes serviços não estão em discussão no dia de hoje, mas nós podemos oportunamente trazer isso para dentro do debate. Como a Excelência se refere de que recebe emenda federal, enfim. Eu acho que já que a gente está tratando de emenda de entidades, a gente deveria tratar disso. Mas se a gente ainda não conseguiu resolver as APAI, as AMAS, a rede feminina do combate ao alcance dos hospitais, a gente não pode trazer para dentro de uma situação algo que a gente ainda nem resolveu. Mas é interessante esse debate, podemos fazer um debate exclusivamente com isso. Então seria a AMA, a APAI, hospitais, rede feminina de combate ao alcance e rede masculina de combate ao alcance. Essa é a situação. Então são duas situações bem distintas. Uma, as transferências especiais de uma forma geral, o projeto para trazer para dentro da Secretaria do Fazendo para ela fazer o pagamento e como simplificar o processo de transferência para as APAI, as redes femininas, a AMA e os hospitais. Essa é a segunda parte da nossa reunião que nós temos que tratar nesse sentido para sair daqui pelo menos com um encaminhamento bem bom, porque nós temos aqui, nós temos cerca de 40 milhões de reais de pendência, principalmente de emendas parlamentares que até hoje não foram pagas, por causa da burocracia. Então esse é o objetivo também da nossa reunião hoje aqui, para saber como é que vai fazer essa desburocratização para fazer o pagamento. Mas, presidente, já que V. Exª me interrompeu, eu também vou lhe interromper. Esses 40 milhões é relativo a que ano? São todos os anos. Mas então significa que resolvendo isso vai pagar o atrasado também? Não, não. Aí é outra coisa. Não estou dizendo, só estou dizendo... Então não vamos nos enganar que é só dessa legislatura. Deputada, tem uma pendência, tem um passivo de cerca de 40 milhões de reais, está bom? Diversos anos, perfeito? Não cabe à Assembleia determinar o pagamento. O governo vai dizer se vai pagar ou se não vai pagar. O que nós queremos é o seguinte, como é que vai fazer essa simplificação? Perfeito? Mas eu contesto essa tese de que o governo, cabe ao governo dizer que vai pagar ou não vai pagar. Por que eu contesto? Porque quando um governo assume e tem dívidas do Estado, o governo tem que honrar. Se tem que honrar para banco, para governo federal, tem que honrar para os deputados também que têm emendas a pagar. E eu vou começar a ser mais dura nisso e exigir mais esse pagamento, esse passivo. Porque a Assembleia foi muito generosa com este governo. Devolveu recursos para que fossem pagas emendas desta legislatura. Desta legislatura. Mas é obrigação deste governo pagar? então eu quero deixar isso registrado. Eu entendo, Vossa Excelência, eu entendo, Vossa Excelência. ação. Porque lá na ponta são as entidades que nos cobram as emendas. São as quem não recebeu que cobra as emendas. Então eu tenho que fazer essa cobrança também. Claro que tem que fazer essa cobrança. Todos os quadros, deputados, tem que fazer essa cobrança, deputada. Mas nós temos que resolver a situação de como fazer o pagamento. De como fazer o pagamento. Essa é a primeira oportunidade. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Leves, por gentileza. Vossa Excelência com a palavra. Obrigado pela oportunidade do presidente Marcos Veira agradecer aqui os membros do governo do Estado. Eu fui convidado por essa comissão para estar aqui e nós levantamos esse tema aqui na Assembleia referente à desburocratização dos repasses para entidades e também de emendas. Nós estamos aqui questionando se tem débito a pagar, mas aí que se vai cobrar do governo do Estado da forma que tiver que cobrar. Agora que nós precisamos aqui trabalhar na LESC é para não demorar um repasse, por exemplo, um repasse do governo do Estado de 100 mil reais para a PAI ou para a AMA ou para a rede feminina para que se não demore tanto tempo. Tem que simplificar isso aí. Tem que ser uma teva de entidades. Quem vai prestar conta é a entidade. Mas o recurso tem que entrar rapidamente. Por quê? Porque essas entidades que tanto precisam, às vezes de um computador, às vezes de um veículo, de uma reforma na sua entidade, não podem esperar tanto tempo. E aí não se fala desse governo, como falou aqui, são vários anos, mas nós precisamos do quê? Secretário Cleverson, a secretária, desburocratizar, por exemplo, um termo de fomento que há um ano não se tem agilidade, não se faz com que pague. Então, tem que ser algo simples. Por quê? Porque as entidades, elas não podem esperar. Os municípios não podem esperar. E isso, sim. Agora, questionar aqui, na comissão que foi convocada para trabalhar a democratização, pagamento sempre para depois. Aí vai discutir da forma que o deputado quer que discuta, mas não aqui na comissão. Só para trazer aqui que nós queremos agilidade nos repassos. É isso. Comunidade. Deputado Tiago Zilli. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Cleverson, secretário doutor Marcelo, a Diane, todos que estão presentes aqui, os deputados. Quando nós fizemos a regulamentação das TEVs, e a agilidade do governo foi pronta, se viu isso hoje, acho que 90% dos pagamentos são feitos pelas TEVs, essa casa se reuniu para mexer na Constituição e para facilitar a regulamentação das TEVs. Nós temos uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do deputado Napoleão Bernardes, que acrescenta o artigo 120D à Constituição do Estado de Santa Catarina para prever a utilização de transferências especiais e voluntárias como instrumento de repasse de recursos por parentidades legalmente declaradas de utilidade pública. E depois fala na questão dos hospitais, das entidades. A minha pergunta, será que nós não podemos agilizar na questão de fazer um movimento para alterar a Constituição e facilitar? Porque a questão dos convênios, e sabemos que vai melhorar em 30%, 50%, mas, na época, nós fizemos aquela audiência pública aqui em maio e foi colocado que seria facilitado os convênios. De maio até setembro, quando foi regulamentado as TEVs, não conseguimos fazer um convênio, pela dificuldade que é. Então, eu acho que teríamos que mexer na questão da Constituição. Não sei se o deputado Marcos Vieira, que já tem mais experiência, V. Exª, podia talvez fazer uma questão em conjunto com as comissões. Vamos entregar uma cópia dessa PEC para o governo também que possa examinar. Porque a PEC do deputado Napoleão abrange todas as entidades, todas elas, sem exceção. Perfeito? Aí tem que fazer um estudo sobre isso. Mas a ideia é boa, não tenho dúvida nenhuma. Vai ao nosso encontro. E ao resolvermos o problema das APAES, dos hospitais, das redes femininas, daqui a pouco vai se alargando e aí entra a deputada Luciana Caminato. Ou seja, outras entidades poderão ser beneficiadas, como hoje é feito também no governo federal. Mas o primeiro passo que a gente tem que dar é como solucionar a desburocratização dessas entidades que estão aí com pendências. Que são hospitais, redes femininas, rede masculina, APAE, enfim. Ama essa entidade. Como? Vou voltar a dar a palavra para o deputado, secretário Marcelo, para tratar dessa questão. Como desburocratizar para essas entidades? Deputados, a ideia da PEC é interessante, fui trago agora. Eu já tinha conhecimento do andamento dela. Particularmente, entendo que ela é inconstitucional, mas é algo que precisa ser avaliado melhor. Porque, como eu disse, a legislação federal, o legislador federal, ele já exerceu essa competência. Quando há normas gerais em nível nacional, ao legislador infra, seja estadual ou municipal, é vedado a exercer essa competência. Essa é uma regra geral de competência legislativa. Mas, como eu disse, isso precisa ser melhor analisado. Essa é a ideia da PEC, que realmente seria uma hipótese, caso fosse juridicamente possível. Mas vamos analisá-la, sim, deputado Tiago, com calma. E aí, de repente, numa próxima oportunidade, a gente pode trazer um estudo aqui a respeito. Em relação ao que o Poder Executivo pode se comprometer agora, nesse momento, com todos os deputados, é desburocratizar o procedimento hoje previsto nos dois decretos. Isso é um compromisso que eu já assumi na reunião passada e vou concluir, levar essa proposta para o governador. Isso, como eu disse, só para vossas excelências terem ideia, o procedimento é tão burocrático que, para um convênio, para um único convênio, seja uma emenda dessas que vocês acabaram de dar exemplo, de 100 mil reais, precisa de duas assinaturas do governador. Então, assim, não faz o menor sentido ter duas assinaturas no governador para o trâmite, para iniciar o trâmite, precisa de uma assinatura do governador. No final, precisa de mais outra assinatura para liberar o dinheiro. Então, assim, é algo, hoje é algo realmente muito burocrático. Além disso, as prestações de contas, por exemplo, hoje, todas as prestações de contas até nove mil reais, obrigatoriamente, a entidade, o município, obrigatoriamente, tem que fazer prestação de contas. Qual que é a proposta que eu vou levar para o governador? Aumentar esse patamar. Para flexibilizar um pouco. Quando o município ou a entidade deixa de prestar contas, facilita as próximas transferências. Então, por exemplo, e isso é um impedimento hoje, se o município não presta conta de um recurso, o Estado não pode transferir. Além das CNDs, que eu já tinha falado anteriormente. A ideia é trazer esse patamar um pouco mais para cima, que nove mil reais é muito pouco, elevar um pouquinho esse patamar, volta lá, 300, 400 mil, algo assim, vamos pressupor que todos são responsáveis e facilitar o processo. Lógico, como eu disse antes, sempre tendo responsabilidade. Esse é só um dos gargalos que eu falei para vocês. Existem mais de 15 que a gente quer suprimir. Então, a tendência é realmente que o processo seja mais simplificado ao final. Ok, deputado. Mas vamos lá. Secretário Marcelo, desculpe a minha insistência. Essa fala foi a mesma da reunião passada. Nós, deputados, estamos esperançosos para que o governo avance nesse sentido. Avance no sentido de simplificar, trazer uma minuta do novo decreto, trazer uma minuta de uma nova regulamentação para que nós possamos ter aí garantia de pagamento. O tempo está passando. Entramos em agosto. Estamos chegando no final do ano. E passa rapidinho. Então, por isso, dá importância de nós simplificarmos, adiantarmos isso. Essa minuta, essa minuta. Então, eu pergunto, quando isso vai acontecer efetivamente? Por favor. Deputado, com todo respeito, o decreto 127, até hoje, ele recebeu mais de 20 alterações. Como eu disse, é um decreto super complexo. Não é fácil a revisão ser feita. Eu puxei esse trabalho lá para a Casa Civil, porque entendo que nós, ali da Casa Civil, somos responsáveis, em grande parte, por essa burocracia, que foi criada já desde 2011, e vem sendo repetida, e não foi, com todo respeito, não foi aperfeiçoada ao ponto de trazer celeridade. Eu peço a Vossa Excelência, pelo menos 21 dias, para concluir e trazer aqui a vocês essa proposta de desburocratização do processo hoje vigente. Os deputados concordam? O deputado Antídio quer falar? Senhor presidente, nobre secretário Cleverson, doutor Marcelo Arigiani, eu entendo o seguinte, que quando existe boa vontade, boa vontade entre os homens, nós podemos conseguir avançar. Nem que tenha que envolver o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Prestação de Contas. Eu sempre digo, só não temos solução para a morte, o resto nós temos solução para tudo. Só que tem que se unir os homens de boa vontade e dizer, vamos resolver esse problema. Eu, sinceramente, sempre procurei trabalhar sem deixar penduricalhos para trás. se nós hoje temos aqui uma ordem mais ou menos de 40 milhões de represados, de emendas, e realmente as instituições que tanto necessitam, aqueles 100 mil reais, aqueles 200 mil reais, que muitas vezes, eu quero dizer aos senhores, eu tenho até vergonha de levar. 100 mil, 200 mil, sabe? Em muitos momentos, me causa vergonha, mediante a necessidade que estão precisando lá. então, eu sou aqui um mero colono aqui, um amassador de pantano, mas sempre que existe qualquer dificuldade, tem que juntar os homens de boa vontade e vamos dizer, vamos resolver esse negócio e se resolve, envolva quem tiver que envolver. Se quiserem que eu vou junto lá para ajudar a quebrar pedra, eu vou também, entendem? mas eu entendo dessa maneira, nós não podemos ficar trabalhando da forma como nós estamos aqui. É a minha explanação. Desculpe, senhores, mas eu sou muito autêntico. Obrigado. Deputado Sorato. Deputado Marcos Vieira, colegas, deputados, secretários, secretário Cleves, presidente Jane, secretário Marcelo Mendes, nós estamos no mundo agora da autodeclaração, seja no campo da engenharia, quando a gente vai obter um alvará de funcionamento ou até um alvará de construção, no meio ambiente a mesma coisa, será que não dá para a gente bolar algo para essas entidades que nós estamos aqui buscando a prioridade para os hospitais, para as amas e para as apais, algo nesse sentido, onde ela celebra o convênio de uma forma autodeclaratória e deixa para o final, para a prestação de contas, toda aquela burocracia exigida pelo decreto 127. Eu acho que nós caminharíamos para algo que facilitaria a vida e aí depois seguiríamos para outros segmentos, outras associações. No passado, nós tivemos o Instituto da Subvenção, que era algo parecido, que facilitava chegar o dinheiro na ponta, deu problema, claro, aí precisou ser mais restrito, precisou ser mais restritivo, mas hoje a gente vive uma nova era, um novo momento, como eu disse aqui esse da autodeclaração, quem sabe algo similar, algo parecido, a gente possa fazer, como disse aqui o nosso colega deputado Antídio Lunelli. Obrigado. Obrigado pela sugestão. Eu quero agora pedir para a presidenta da Fundação Cadarela de Educação Especial, a senhora Gianni, porque lá tem pendência de mais de 17 bilhões de reais a serem pagas. Na reunião passada, a senhora alegou dificuldade de estrutura interna. Como é que está sendo resolvida essa questão interna na Fundação para acelerar esse processo, mesmo dentro da legislação vigente? O que é que se pode fazer para acelerar essa situação? Deputado Marcos Vieira, primeiro eu gostaria de esclarecer alguns pontos que eu acho que é primordial. Até 2016, a Fundação, o termo de parceria com as APAES eram com professores efetivos. Nós não tínhamos um repasse financeiro para a contratação de pessoas. Com o modelo de pecúnia, a Fundação começa a modificar a sua gestão dessas parcerias. Quando eu falo em fomento, hoje, 80% do gasto do atendimento das instituições, e aqui eu falo APAE, AMA, Associação de Deficientes Visuais, Surdos, são oriundos do Governo do Estado de Santa Catarina. Nós estamos falando de um repasse anual hoje de 326 milhões. A Fundação fazia isso tendo o Fundo Social e o antigo MRD e fora o Acolher, que veio substituir o Fundo Social. Nós fazíamos dois convênios por instituições. Gerávamos 4.800 processos de prestação de contas por dia. Analisando esse histórico, com a nossa gestão, com todo o apoio, Casa Civil, Fazenda e do nosso governador, nós mudamos essa forma de parceria, trazendo os fomentos de Fundo Social, que é a Fonte 100 hoje, e outros repassos para a contratação, por um termo de fomento único. Nós diminuímos para 1.400 processos e esse termo de fomento, ele já é assinado por cinco anos. Diminui a burocracia anual de todo ano entregar documentos e ele tem os valores, de acordo com o IPCA, ajustados. Então, a partir desse ano, todos os fomentos com as APAES para manutenção do atendimento, que é primordial, nós estamos falando de 30.400 pessoas hoje atendidas, são feitos por esse termo. Nós precisamos, claro, mudar a nossa equipe. Nós criamos um setor de convênios, como eu lhe falei. Nós, hoje, estamos contratando dez contadores para dar conta da prestação de contas das instituições, porque nós recebemos um passivo de quase 14 mil processos sem análise. Então, nós estamos botando em dia a vida financeira das instituições, porque gera bloqueio de pagamentos. Hoje, nós estamos lidando com mais de 130 processos de prestação de contas omissas, ou seja, o recurso foi dado e não foi feito a prestação de contas e nós temos a cobrança. Então, nós estamos melhorando a nossa equipe e nós já estamos, esse processo já foi suspenso, então, nós já estamos com ele em andamento e, nesse momento, a nossa equipe está dedicada às emendas impositivas. Nós já estamos com os processos de 2024 nos núcleos para a colocação da proposta. Os processos de 2023, boa parte foi pago, algumas estão em alteração, teve a PAI que trocou o objeto, então, a gente precisa trazer ao deputado, alguns alteraram. Então, esses processos hoje, a gente já está botando em andamento para assim que tenha o período eleitoral possa ser pago e já estamos organizando. Mas nós precisamos também capacitar as instituições nesse processo de elaboração de proposta, porque, às vezes, 100 mil, como foi falado, é muito pouco para tanto que eles querem fazer. Então, a gente tem conversado para alinhar e, assim como a saúde, nós também estamos nessa elaboração de um catálogo sugestivo das emendas para melhor atender as instituições e a gente poder melhor adequar o interesse de vocês no ajuda de lá. Então, nós estamos nos organizando, como eu falei, todas as propostas a gente já está colocando para poder fazer, e essa questão da alteração, da alteração, de mudar essas duas assinaturas é fundamental, porque, às vezes, para nós são 30, mas, quando vai para a Casa Civil, são mil processos. e, quando você dá de limita e manda para a gente poder executar, a coisa ocorre mais rápido. Eu quero, antes de passar a palavra para o eminente deputado Fernando Krenner, e quero aqui, em nome da comissão, requerir a senhora para que, num prazo de 10 dias, encaminhe à Comissão de Finanças um relatório de todas as emendas parlamentares que estão tramitando na Fundação Guadalha de Educação Especial, que aí nós vamos socializar para os deputados. e qual a situação de todos os anos, 2024, 2023, 2022, enfim, todas elas. Todas elas, para que os deputados possam tomar comissão. Deputado Fernando Krenner. Senhor presidente, não querendo ser redundante, mas, não é muito de encontro com a fala da deputada Carminati, dos deputados, primeiro, agradecer a proatividade tanto da comissão quanto dos secretários, para que a gente possa achar um denominador comum e um caminho de ajustar essa situação. Tem um exemplo, em 2019, destinei uma emenda para a Polícia Militar, para uma cobertura da ecoterapia lá em Joinville, do 17º Batalhão da Polícia Militar, 2019. Até hoje, a DALF, até hoje não foi executada a obra. Por quê? Porque era, na época, 130 mil reais a obra, demorou tanto que a obra já está em duzentos e poucos mil reais e não foi executado. Agora eu recebi um ofício da Polícia Militar pedindo mais recurso para que pudesse terminar a obra que eu já tinha mandado dinheiro para terminar a obra. Então, realmente, às vezes, é piada, parece piada isso, pelo prazo, pela burocracia e pela demora. Então, acho que esse ajuste, além da educação, em 2019, mandei emenda, ano passado, eu fiz a entrega de um piso modular para uma escola. Então, realmente, é burocrático e faz com que a gente perca o interesse de destinar recursos para o Estado. A Polícia Militar, ela agilizou a situação criando um cardápio para a gente de situações onde eles têm uma ata de registro de preço. Através da ata, a gente faz a escolha da emenda e já tem uma ata, manda a emenda, já existe uma ata, não é um processo isolado de licitação. A educação ainda não tem isso. A educação, por exemplo, uma obra de compra de equipamentos para uma escola custa 150 mil reais. A gente compra o equipamento de 150 mil reais, mas não tem uma ata de registro de preço. Aí o Estado segura porque não vai fazer uma licitação individualizada só para aquela escola. E aí, o que acontece? A emenda vai ficando. Aí, quando eles salvam a emenda, o valor já não dá. E, resumo, não é pago. Então, se a gente pudesse, o secretário Marcelo deixou claro, fazer esse estudo da viabilidade de fazer o pagamento e como a gente pode desburocratizar o deputado Antídio com toda a sua habilidade de prefeito municipal, ele trouxe que a gente tem que ter a vontade e eu acho que esse é o momento de vontade, junção de forças. O deputado Sorato citou uma coisa que é essa responsabilidade também ficar a critério de quem recebe, porque, beleza, tem a PAE, tem os bombeiros voluntários, tem os hospitais filantrópicos, mas eu vou te dar um exemplo, presidente. Eu destinei uma emenda para uma entidade lá de Joinville que trabalha com duas mil crianças em vulnerabilidade social do Karatê e consegui executar e eles compraram uma van. Essa molecada está viajando o estado inteiro sem custo para os pais e podendo competir. Então, eu consegui ajudar através de uma entidade. Se privar isso e eu mandar para o município, sabe quando que essa entidade vai ter o transporte? Nunca. Então, se a gente puder verificar dessa forma e dar mais agilidade, seria interessante até para os deputados. E o deputado Antídio deixou aqui que o prazo máximo é 90 dias para pagamento. Aí ele deu uma apertadinha em vocês, mas a gente pede, né? Se não, não dá certo. Fura tudo. Preço, etc e tal, gente. Vamos ser práticos, Cristo de Dio. Só não tem solução para a morte. O resto tem solução para tudo. Reúne os homens aí que tem que reunir e vamos resolver o problema. Justo? Obrigado. Posso dar uma sugestão, deputado Antídio? Posso dar uma sugestão? Pode. Quem sabe a gente pede ao governador que lhe nomeie o secretário da Casa Civil, o secretário da Fazenda, o secretário da Educação, o secretário da Saúde, da Infraestrutura. O senhor resolve tudo? Não. Eu digo que nós podemos resolver. Nós temos que sentar com os homens que comandam. Estou brincando porque a vossa excelência tem razão. A vossa excelência tem razão. Obrigado. E ao finalizar essa reunião aqui daqui a pouco, nós vamos ter que ter prazo para tudo isso. Tem que ter prazo para tudo isso. Porque senão, na próxima reunião nós vamos escutar a vossa excelência repetir o que acaba de falar, nós vamos ver a deputada Luciane repetir o que falou, o deputado Sorato repetir, o deputado Tiago, enfim, o deputado de todos, nós vamos girar sobre a própria roda. O que nós não queremos mais é girar sobre a própria roda. mas eu consulto se mais algum deputado tem algo a dizer, a falar? Obrigado, nobre liderança, deputado Marcos Vieira, e aqui eu me expressei mal, homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade. Obrigado, senhor. Com certeza. Deputado Márcio Bachado. Obrigado, presidente. Cumprimento secretários, secretárias, secretária. O que está acontecendo é o seguinte, pela burocracia tu destina uma emenda, vai e vem, vai e vem, vai e vem, aí passou o ano, passou o ano, passou o ano, e a coisa não está sendo paga, eu tenho uma emenda de um asilo, há três anos está tramitando, agora vai dar certo, eu estou conversando com o Marcelo, ele está nos ajudando ali, mas daí que é... Não, 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 está há três anos tramitando. Mas é claro, tem que pagar, né? Não vai pagar. Não, mas porque não é culpa da entidade, é culpa do Estado. Continua, deputado Márcio. Deixa o deputado Márcio concluir, por exemplo, não, mas tem que ser responsabilizado, tem que pagar. Pô, daí a entidade pega, faz uma festa que vai receber energia solar, dava 150 mil para fazer o sistema inteiro, hoje dá 250, daí vai, daí o Estado não vê, aí o que acontece? Eles mandam de volta para o cronograma. Pô, mas, daí junta documento, daí pede para a Celeste, daí pede para engenheiro, pede para todo mundo, daí não vai. Então é uma coisa assim que eu não consigo entender. Eu estou com um secretário, eu sei que não é desse mandato, mas eu estou com duas emendas de 2019 para cobrir uma, é uma, da cantina, de uma escola do Estado em Correia Pinto, até a sala de aula. O menino mandou um e-mail para mim. deputado, poderia conseguir, quando chove, a gente sai correndo, nos escorrega, bate a cabeça. Eu coloquei 50 mil. O Estado licitou, não deu certo, licitou, não deu certo, licitou, não deu certo, desde 2019. E o menino mandou para mim, eu falei, não, vou conseguir para você, para ele poder ter aquela vontade, pô, o que eu luto, eu consigo. Não, eu boicotei uma vontade, bloqueei o rapaz, volta do Estado. Daí tem uma fanfarra, instrumento de fanfarra. Quando a gente podia colocar menos de 100 mil, eu coloquei emenda para uma escola do Estado, até hoje não pagaram. E é uma crítica construtiva, porque as pessoas ficam esperando, aí o deputado roubou o dinheiro. Ah, mas você não paga, que manda o Estado, aí você fala, eu estou, mas você, antes você era oposição, agora tem a sua situação. Daí você fica com uma, passa tinta na cara, verniz na cara, e chega lá, não, estou aqui e tal. Então é importante agilizar essas questões aí, porque a PAI, o hospital, isso aí não pode travar as coisas. Sabe? Daí eles prestam conta, se não prestar, daí corta o dinheiro, não vem mais. Muito obrigado, deputado Márcio Machado. Senhor presidente, independentemente de cor partidária, pelo amor de Deus, vamos pagar, colocar no cronograma lá, e no máximo 90 dias nós temos que pagar, gente. O dinheiro desaparece, vira que nem açúcar, quando coloca no café, some. Cristo de Deus, nós trabalhamos todos os dias, olha o que nós temos de aumento em cima das coisas. Eu sei que o nosso secretário é seguro, admiro, respeito, é o nosso grande homem, mas nós temos que liberar os pagamentos. Obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, pelo que vejo, não há mais manifestação por parte dos senhores deputados. nós vamos à parte final da nossa reunião. Eu passo a palavra, se desejar ainda fazer, a nossa apresentação da Fundação. Foi bem? Secretário Cleverson. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pela atenção, pela compreensão, e pelas críticas que vocês trazem em relação a esse tema. Naturalmente que, como disse o deputado Antídio, homens de boa fé, nós vamos conseguir achar um caminho para melhorar todo esse processo. Nós estamos falando aqui, pessoal, de emendas impositivas, é importante deixar isso registrado. Eu também percebi, ao longo da fala toda, que para os anos de 23 e 24, a gente conseguiu caminhar de uma forma já muito mais adequada. A nossa reclamação principal é de 22 para trás. 22 para trás, nós estamos falando de mais ou menos 100 milhões de reais. O número é esse, 100 milhões de reais, ordem de grandeza. Então, esse era um contexto que eu queria fazer. E eu tirei três coisas aqui que a gente falou. Primeiro, um estudo para que a gente pudesse internalizar na Secretaria da Fazenda o processo como um todo. Vamos estudar esse assunto. Segundo, o secretário Marcelo, num trabalho brilhante que tem feito, coordenando as demais secretarias, está se dispondo a simplificar, a desburocratizar o que hoje existe. Hoje, a gente leva aí, Marcelo, 90, 120 dias para fazer um processo, quando pega na mão e vai levando. Ele está se propondo a fazer isso em 50% do tempo. Então, acho que temos aqui um caminho também. Então, acho que isso é um pouco do resumo que a gente tem. A desburocratização, a Fazenda estudar e a gente trabalhar, deputada Luciane, nesses 100 milhões. Esse é um cronograma que eu assumo aqui. Vou discutir isso com o governador, com o secretário Marcelo, com todo mundo, para que a gente possa avançar nesse processo. Não é só legítimo, correto, adequado, nós temos empatia por isso, mas também temos o controle externo cobrando isso. O Tribunal de Contas apontou, muito embora não seja uma conta deste governo, mas é uma conta assumida pelo CNPJ do governo do Estado. E assim como feito nas TEVs e outras coisas mais, eu acho que a gente precisa avançar. Eu não tenho solução dada para isso, mas eu acho que em conjunto nós vamos achar aqui o caminho. E aí, deputado Marcos Vieira, eu queria fazer uma sugestão, naturalmente, para que o senhor, junto com os colegas deputados, pudessem avaliar. Eu acho que nos dar 60 dias para esse processo seria bacana. Eu acho que é o tempo que o secretário Marcelo precisa para fechar o assunto com o governador, com as demais secretarias, a gente fazer esse levantamento aqui adequado, porque naturalmente que eu peguei aqui o levantamento feito e assim, eu tenho algumas dúvidas em relação aos nossos temas, então a gente tem que bater tudo direitinho para que o número seja correto. E aí, dado esse contexto, daqui a 60 dias a gente volta e diz, ó, nosso cronograma é esse, está autorizado desse jeito, é essa linha, o decreto que o secretário Marcelo fez é desse jeito e a gente tem aqui um verdadeiro encaminhamento para a matéria. É uma sugestão que eu estou dando, eu acho que a gente precisa desse tempo para se organizar internamente, dado as ideias que vocês trouxeram hoje, que foram ideias muito bacanas, muito legais, mas que precisam naturalmente de articulação interna do governo. É a minha sugestão. Está bom? Depois eu vou falar sobre isso, secretário Marcelo, que deseja falar? Não? Bem, vamos lá, vamos partir para a parte final e fazer os encaminhamentos. São três encaminhamentos. Primeiro deles, a Fundação Catarificação Especial em 10 dias remete para esta casa, para a Comissão de Finanças, nosso relatório da tramitação de todas as emendas parlamentares que estão tramitando lá. Pois bem, nós temos mais dois encaminhamentos. O das transferências especiais de uma forma geral, a serem depois gerenciadas pela Fazenda, e a questão dos decretos para desburocratizar. Eu concordo com a sua opinião, mas eu quero aqui propor o seguinte, reduzir o prazo, que nós já estamos esticando demais, estamos esticando, esticando. em 30 dias, às minutas, nesta casa, para depois, um pouquinho mais de tempo, finalizar. Então, vamos lá, gente. Deixar outra reunião convocada para o dia 10 de setembro, no mesmo horário, para que possam, aqui está presente, os três personagens que nós convidamos, mas, principalmente, o secretário Clefson apresentar o estudo da inclusão das TEVs para o gerenciamento total da Secretaria da Fazenda e o estudo, com a minuta, por favor, com a minuta, do novo decreto da desburocratização do pagamento dessas entidades. Então, esse é o encaminhamento que eu queria fazer e pergunto aos senhores deputados da Comissão de Finanças se concordam com esses encaminhamentos. Então, havendo concordância desse encaminhamento, então, fica estipulado. Em 10 dias, a Fundação emite os relatórios e, na próxima reunião, dia 10 de setembro, a Secretaria da Fazenda apresenta o estudo preliminar do gerenciamento das TEVs pela Secretaria e o secretário Marcelo apresenta a minuta do decreto de simplificação para pagamento das emendas parlamentares ou das TEVs para as APAES, para as AMAS, para as redes femininas de combate ao câncer, redes masculinas de combate ao câncer, hospitais. Isso, e hospitais. Ok, gente? Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada o presidente de reunião desejando a todos que tenham um bom dia. Muito obrigado.